Fala galera, beleza? O vídeo dessa semana, eu tô novamente aqui com meu amigo Matheus Bogo e ele fez uma aula muito legal sobre Hansware, então uma aula prática aí onde ele vai mostrar como fazer um Hansware aí bem simples e a ideia é entender o conceito, como que funciona essa ferramenta, é óbvio que você pode ir melhorando a partir disso, mas o importante aqui é entender o conceito, entender como funciona e é uma aula muito legal. Vamos para o vídeo do Matheus então. Fala aí galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo que a gente vai mostrar, vai falar, vai abordar um assunto interessante para a nossa área de segurança ofensiva, área de segurança defensiva, segurança de forma geral. Você já ouviu falar de Hansware? Creio que sim, todo mundo já ouviu falar de Hansware, casos que aconteceram em órgãos públicos, em empresas privadas e nós sabemos o quanto prejudicial é um Hansware, que ele vai lá, criptografa os arquivos, pede resgate para os arquivos. Vai ficar a pergunta, como que um Hansware funciona? O que é um Hansware? Então a ideia do vídeo de hoje é nós abordarmos um pouco desse tema, certo? De uma forma muito rápida, superficial, mas prática, que a gente possa escrever um código que realmente tenha as premissas de um Hansware, certo? Mas antes de ir para o código e mostrar, basicamente, de uma forma muito macro e superficial, o que é o Hansware? É um malware, pode ser um vírus, um malware, um programa, que ele vai ter o objetivo de criptografar os dados e criptografando os dados, ele vai poder sumir com a chave que descriptografa esses dados e aí vai poder cobrar resgate para poder fazer a decriptação dos dados, certo? Essa é a ideia geral. Matheus, é muito complicado escrever um código que faça isso? Na verdade, não. Eu falo para muitos dos meus alunos que tanto em segurança ofensiva como em tecnologia, as coisas não precisam ser complexas, elas podem ser simples. Por exemplo, enumeração de subdomínios. A gente pode usar muitos scripts, muitas ferramentas, mas às vezes um ping resolve o nosso problema, às vezes um comando do rosto resolve o nosso problema. Então, assim, com conhecimentos básicos de criptografia, qualquer aluno de qualquer graduação, de qualquer faculdade ou de qualquer curso, consegue escrever o Hansware. O que muda é o mindset, a forma de se pensar como usar o código. Então, aqui eu quero mostrar para vocês uma ideia muito simples, que vai ter no máximo 10, 15 linhas de um programa, sim, que ele vai criptografar as coisas, que pode ser usado de forma maliciosa, talvez, mas muito simples, só para nós entendermos a lógica. Matheus, tu vai fazer em Linux? Vou. Matheus, vai rodar em Windows? Não. Matheus, o objetivo é nós gerarmos um payload malicioso que vai enviar por e-mail para um usuário, e vai clicar e vai criptografar a máquina dele inteira? Não. Também não é isso. A ideia é nós entendermos o conceito, ok? Porque código de Hansware tem uns monte nos GitHub aí que você pode estar analisando. A ideia é que a gente entenda o conceito, principalmente da criptografia, né? Que depois, como você vai implementar, fica a seu critério. Quero fazer para Windows, quero fazer com Python, quero fazer com Golang, quero fazer em C, fique à vontade. A ideia aqui é o quê? Mostrar a lógica por trás de como um Hansware pensa, certo? E aqui eu vou usar o Linux, ele é bem prático e bem tranquilo, com as próprias ferramentas deles aqui, a gente consegue implementar, certo? Bom, vamos lá então para o código. O que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um diretório, Mcadir, chamado Hansware. E por que eu vou fazer isso? Porque eu não quero criptografar todos os arquivos da minha máquina, né? Presupõe isso que a gente quer manter a nossa máquina aí em operação, certo? Então vá, eu criei o diretório Hansware. Vou dar um spoiler aqui no meu GitHub, depois a gente deixa no link ali. Nós já temos um código pronto de um Hansware, olha só, 28 linhas, tira as linhas em branco, 14 linhas então, né? Para a gente escrever um arquivo que faz o Hansware. E vai fazer basicamente o que qualquer Hansware faz. O ponto aqui é de novo, a ideia da criptografia, certo? Você vai ver com meia dúzia de comando de código, a gente pode gerar algo que vai criptografar toda a máquina, se for o caso. Vai sumir com as chaves e você vai ter aí o comportamento, o modus, o operante de realmente um Hansware, né? Bom, primeiro passo, o que nós vamos fazer aqui? Vamos criar alguns arquivos que vão poder ser criptografados. Eu vou criar mais um diretório chamado Files aqui, porque daí vamos só criptografar o que está dentro do próprio Files, tá? Vamos criar aqui um touch teste1.txt, um teste2 e um teste3, tá? Vamos dar um VI no teste1 aqui, teste1, né? Vamos fechar aqui, vamos dar um eco. Dentro do teste2 e no teste3 aqui também, tá? Algo bem simples aqui, só pra gente ver que as coisas estão aqui. Beleza, tenho três arquivos. Esses arquivos têm o conteúdo ali, cada um deles, né? Bom, não tá exatamente igual, mas tá igual, né? Beleza, tenho o meu arquivo Files aqui. Primeiro passo, como que o Hansware trabalha? Normalmente, não é todos, mas o que a gente vê de modus operandi, né? De como que ele trabalha. Você vai ter criptografia simétrica e criptografia assimétrica, certo? Como assim? Eu vou ter um tipo de criptografia que eu vou usar uma chave de encriptação, que essa chave vai encriptar os arquivos e eu vou gerar uma chave assimétrica para proteger a chave simétrica e depois eu vou sumir com a chave privada da chave assimétrica e ninguém vai conseguir descriptografar o arquivo que tem a chave simétrica que abre os arquivos que estão criptografados. Enrolei demais? Fiz um nó na cabeça de vocês? Vamos por partes. Cifra simétrica, conhecida como chave, algoritmo chave privada. Você gera a mesma chave que vai embaralhar e desembaralhar as coisas, perfeito? Chave assimétrica. Você gera uma chave privada, extrai da chave privada uma chave pública que ela é usada para criptografar. Somente isso. Ela não é usada para descriptografar. Aí a gente pega, usa a chave pública para encriptar e usa a chave privada para descriptar. Então a grande segurança da chave assimétrica está na chave privada. Você tem que guardar a chave privada. Mas você pode divulgar a chave pública para todo mundo, ok? Então a gente pode fazer em outro momento um vídeo que a gente explica um pouco melhor sobre a criptografia simétrica e assimétrica também, com coisas mais práticas. Aqui é só para a gente entender que o quê? A gente vai estar utilizando as duas técnicas, simétrica e assimétrica, para escrever esse nosso pseudo-ransler aqui, certo? Bom, primeiro passo, vamos pegar como spoiler, vamos seguindo aqui o passo a passo. Vocês vão poder ter acesso a esse script que está no meu GitHub, né? Aqui eu criei uma variável onde vai ficar localizado os arquivos, certo? Então se nós viermos aqui agora, vamos criar um arquivo chamado fansoware.sh, ok? E vamos lá. File. Bom, o meu file aqui no caso, eu criei um diretório chamado files, né? Então assim, eu tenho o diretório files. Se eu vier aqui e colocar um echo files. Echo files e nós executarmos aqui a permissão de execução no nosso pseudo, opa, chmod, né? No nosso pseudo-ransler aqui, né? Beleza, .barra-ransler. Ele listou. Então basicamente o que a gente fez aqui no nosso ransomware, né? Eu peguei uma variável e falei, ó, dá um ls lá no files e aí vai ter o nome dos arquivos. Perfeito? É, echo files. Vamos seguir o nosso script aqui. Beleza? Do nosso, nosso git aqui. É, olha só, simétrico. Vamos gerar uma variável que vai armazenar uma chave simétrica. Vamos escolher a nossa chave simétrica. E aqui eu vou usar o, 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 o idgen, né? O, idgen. O que que esse carinha vai fazer pra nós aqui? Vamos fechar aqui. O idgen, ele vai gerar um id pra nós, tá? Aqui no script do GitHub ele está com outro executável aqui. Mas você pode só usar o idgen, vamos reescrevendo o código. Até você não pegar código pronto e sim praticar a escrita do código, né? Ele vai gerar uma chave e cada vez que nós executamos ele gera uma chave diferente. Certo? Então vamos lá. E a ransomware. Vamos colocar, vou deletar essa aqui, né? Vamos colocar aqui chave simétrica. Igual a igual ao que? Vai receber, né? O, 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 o conteúdo do, o, o, o idgen. Então vai executar o idgen e vai jogar pra nós na chave simétrica. Vai jogar pra nós o valor ali. Vamos conferir se o nosso script está funcionando. Beleza. Então cada vez ele vai gerar uma nova chave, né? Perfeito. Próximo passo que nós vamos ter no nosso ransomware aqui, né? Eu tenho aqui salvar a chave. Por que que eu vou salvar a chave? Lembra que eu tenho que ter a chave de descriptografia. Eu tenho que encriptar depois essa chave, né? Pra supostamente pedir a extorsão pra conseguir decriptar os arquivos. Então assim, vamos salvar a nossa chave em um arquivo. Que eu vou chamar de symmetric.key, né? Ou o nome do arquivo que vocês sentirem mais confortáveis, ok? Vou dar um eco disso daqui pra dentro de symmetric.key. Então, sim, né? Pode ser simétrica, então simétrica, tá? Então chave, vou botar em português, chave simétrica, ok? Então nós vamos armazenar uma variável, porque a gente vai usar isso aqui no nosso script. E vou salvar essa chave em symmetric.key, certo? Vamos, vamos fechar aqui, executar o nosso ransomware. Nós temos o symmetric.key, então dá um cut no symmetric.key, ok? E cada vez que nós executarmos o nosso ransomware, que obviamente ele vai trocando a chave, que vai ver as chaves novas, certo? Bom, 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 vamos lá, VI, VI ransomware, estamos aqui, show de bola. Próximo passo, temos que ler os arquivos que estão no diretório e fazer alguma coisa com esses arquivos, perfeito? Como que nós vamos ler arquivos, né? Vamos usar o nosso estimado for, né? For em bash, vamos ler aquele conteúdo. For e em files. Vamos botar só um echo aqui, só para a gente logar. Confirmar a sintaxe do for, não tenho ponto e vírgula do final. Estava fazendo um ponto e vírgula a mais aqui. A gente programa tanto, né? Tanta linguagem que a gente vê, que na hora de executar as coisas a gente se perde, né? Não, está listando files e em... Variável e em files. Files é a variável. Agora sim. Agora estamos aqui, ó. Aí beleza, ó, estamos lendo arquivo por arquivo. Já conseguimos, nosso lancer já está evoluindo, né? Temos a chave, estamos lendo os arquivos de um diretório. Matheus é um diretório estático, sim, é um laboratório, tem que entender como é que funciona. Ah, mas eu quero criptografar a máquina inteira. Fique à vontade, é só trocar o caminho de encriptação, certo? Aqui é só uma ideia para a gente entender como funciona. É muito simples, né? Não é uma coisa evoluída. Agora eu quero fazer algo muito envolvido que teste o sistema operacional que tem. Se for Linux, executa de uma forma, se for Windows de outra. Eu quero fazer em PowerShell, eu quero fazer em C. Aí você pode evoluir. De novo, a ideia aqui é a construção da ideia, certo? A condição de como que ele funciona. Vamos voltar para o nosso DIY Hansel. Bom, o que a gente tem que fazer agora? Criptografar. Cada um dos arquivos, ok? Então, a gente tem que encriptar cada um dos arquivos. Como é que eu vou encriptar os arquivos? Vamos usar o nosso amigo OpenSSL. O OpenSSL. Aqui nesse script eu fiz um for de verificação porque aconteceu, eu explicando para os alunos, enfim. E eu não me atentar em algo. Se eu for encriptar os arquivos que estão no mesmo diretório que o script está sendo executado, ou que a chave está armazenada, eu vou encriptar, inclusive, o script. A gente não quer encriptar o nosso script. Então, aqui eu fiz uma condicional. Eu vou pular essa condicional porque eu já botei num diretório específico. Eu já coloquei num diretório especial para não correr esse risco, certo? Então, aqui em vez do echo, vamos colar aqui e usar o OpenSSL. O que o OpenSSL vai fazer para nós? O OpenSSL é encriptar usando a S256. Nós passamos a variável da chave aqui. Lembra que a gente armazenou aqui, né? Então, temos a variável da chave aqui. Menos a menos z em que? O arquivo. Onde é que está o arquivo? Esse arquivo aqui está no files barra, né? Ele está lá dentro do files barra. Ele não está aqui no diretório que nós estamos, né? Nós estamos posicionados o diretório acima, obviamente. E nós temos que passar o caminho completo, que é files barra file. Então, files barra file, barra i. Vamos fazer certo aqui, que é o i dentro do file. Então, estamos concatenando aqui o caminho. Files, que é o diretório files, barra o i. Que é o teste 1, teste 2, teste 3, teste 3. A gente parou no teste 3, beleza? Então, vamos lá. Teste 1, 2, 3. Tem o for. Vou pegar o Matheus. Matheus, por que i? Eu posso usar bola aqui no lugar que posso? Botar bola. Matheus, por que vai botar bola? Porque a gente vê scripts prontos. E todo mundo usa i. A gente acha que o i é uma constante, que tem que ser o i. E na verdade, não. É qualquer coisa. A gente coloca o i porque é simples. Botar for bola in file. Só para a gente ver que funciona, mesmo com variáveis aleatórias nesse contexto. E por que eu gosto também, pessoal, em todos os meus scripts, eu faço para os meus alunos, colocar variáveis bem diferentes. Para nós entendermos que aquilo realmente é uma variável. Não é parte do código. Muitos usam variáveis que fazem sentido, que a palavra em inglês faz sentido. E você não sabe se aquilo é parte do código ou se é uma variável. Quem está iniciando em programação. Eu gosto de botar variáveis bem diferentes. Para quê? Não tem problema. Você sabe que isso não é parte do código. É realmente uma variável. Beleza? Bom. Então vamos lá. Então vamos lá. OpenSSL. Encriptação. Passa o arquivo da chave. A variável da chave, no caso. O menos K, que é a chave. Que ele vai gerar a simétrica. Encriptar esse arquivo. E vai fazer um alt. Onde é que eu vou soltar esse cara aqui? Eu vou soltar lá em Files. Vamos passar o caminho inteiro aqui. Files. Barra. E. Ponto. Enk. Pronto. Ele vai fazer a concatenação do ponto enk no arquivo dentro do file. Basicamente o que ele vai fazer aqui? Vai pegar arquivo por arquivo. Ele vai pegar arquivo por arquivo. Tem aqui em Files. Ele vai pegar a chave. Encriptar o arquivo. E vai salvar essa aí. Encriptação. Aonde. Dentro. Lá do Files também. Só que com o mesmo nome do arquivo. Ponto. Enk. Beleza? Vamos ver se vai funcionar. Se tudo der certo. Funcionou. Então. LS aqui. Tá tudo ok. CD Files. Não encriptou. Que nós passamos algo errado no nosso script. Vamos ver. Onde é a ransomware. Menos K. Em Files. Files. Barra. Obviamente. Aqui não é o I. Aqui é o Bola. Então nós alteramos o código. E não alteramos na linha. Muito importante. É bom que as coisas que aconteçam problemas. Aqui a gente vê o troubleshooting. O troubleshooting é algo muito importante. Aqui também não é I. É um Bola. Aqui é bom até tirar esse eco daqui. Porque esse eco não vai mudar em nada. Bom vamos lá agora. Atenção. Segunda rodada. Segunda chance. Executamos. Deu uns erros. Um warnings ali. Mas deve ter dado tudo certo. Em Files. Agora temos os arquivos encriptados. Olha ali. Encriptados. Nós temos um cat no teste. Um ponto txt. Arquivo limpo. Ponto encriptado. Arquivo encriptado. Encriptamos os arquivos. Mas nós ainda temos os arquivos originais. Poxa. Arquivos originais aqui. A gente não quer os arquivos originais. A gente tem que remover os arquivos originais. Perfeito. O que a gente vai fazer aqui. Vamos melhorar o nosso console. O nosso script. Vamos botar aqui um rm. Remover. Vamos remover esses arquivos. Horas. Não queremos que eles fiquem ali. Afinal. Nós estamos. Encriptando. E queremos que sumir com os arquivos puros. Os arquivos limpos. Removendo. Removendo eles. Basicamente. É só a gente passar esse caminho aqui. Então. Remova. Remove o arquivo. Encripta o arquivo. E remove ele. Poxa vida. Nós não queremos que ele fique lá. Beleza. Só vamos sanitizar a nossa. A nossa. A nossa. Asterisco. Ponto. Deixar só. Os limpinhos. Aqui. Ponto. Barra. Ransom. O que é que nós temos aqui agora. CD files. Só os arquivos encriptados. E não temos mais os arquivos limpos. Digamos assim. Beleza. Vamos lá. Bom. Nosso rancor funcionou. Encriptou. Temos a chave simétrica que foi utilizada aqui. Agora temos que proteger a chave simétrica. Como que nós protegemos a chave simétrica? Porque essa é a chave. Que vale um milhão de dólares em bitcoins. Para poder descriptografar o arquivo. Próximo passo. Lembra que eu falei que nós vamos usar várias técnicas de criptografia. Vamos usar aqui. Deixei os comandos escritos aqui. Para ficar até mais fácil. Para os estudos. Para a elaboração dos nossos testes. OpenSSL. Geração de chave. Geração de chaves com o OpenSSL. Vamos ver aqui. Vamos parar aqui. Vou fazer nesse diretório mesmo aqui. Vamos colar. Gerar uma chave de 4.096. Podia ser 2.048? Podia. 2.048. Podia ser 1.024? Podia, mas não é recomendável. As práticas de segurança da informação. Recomendam chaves assimétricas de 2.048 para cima. Se puder botar 4.096, melhor. Nossos é laboratório. Não vamos exigir tanto assim da máquina. 2.048. O que esse comando faz? Ele usa o algoritmo de RSA, que é um dos mais utilizados para chave assimétrica. Cria uma private.pen. E novamente aqui, pessoal, posso botar qualquer nome. Aqui, eu posso botar aqui, botar chave privada.pen. Vamos ver o que você achar melhor. Tem que ser .pen? Não precisa. Mateus, por que a gente coloca .pen? Convenção. É mais fácil nós colocarmos .pen e olhar para o arquivo a olho nu e sabermos que sem abrir o arquivo, que ele é uma chave, do que deixar sem extensão nenhuma. E nós não sabemos do que o arquivo se trata. É pior, né? Bom, vamos lá. Chave privada .pen. 2048. Bits. Rodou. Gravou. Tamo ali. Chave privada .pen. Essa é a nossa chave privada. Um algoritmo RSA de chave a cimento. Lembra que eu falei? Próximo passo. Extrair a chave pública. E a chave de encriptação para extrair a chave pública. De novo, OpenSSL, nosso amigo de todas as horas aqui, para criptografia em sistema Linux. Vamos trocar o nome aqui para chave pública. E aqui, chave privada. Vamos lá. OpenSSL de RSA. Ok. É in. Aonde? Na chave privada .pen. Extraindo uma chave .pubout, uma chave pública, gravando em publica.pen. Ok? Executamos. Write em RSA. Escrevemos o RSA. Temos a chave pública agora. Perfeito. Agora temos a chave pública e a chave privada. A chave pública em algoritmos assimétricos é utilizada para criptografar o dado. Ok? Bom, vamos lá. Criptografar os dados. Vamos ver como é que nós criptografamos os dados agora. OpenSSL. De novo. OpenSSL. Aqui. Vamos vir para aqui. O que nós vamos fazer com o OpenSSL? Usar o utilitário do RSA. Onde é simétrica. Acho que é simétrica. Vamos ver como é que a gente colocou aqui o nome do arquivo. Simétrica ponto key. Simétrica ponto key. Simétrica ponto key. Vamos alterar aqui. Então, use a chave simétrica ponto key para extrair. Então, eu vou pegar o arquivo. O arquivo da chave simétrica ponto key. O arquivo da chave simétrica. E vou gerar um arquivo da chave simétrica ponto key. De encriptado. Perfeito? Encrypt usando a chave pública ponto key. Aqui. Pública. Bem. Então, eu vou criptografar esse arquivo aí. Beleza. O que nós temos? Simétrica ponto key. E nós temos a chave simétrica encriptada. Ok? Próximo passo de um ransomware. O que um ransomware vai fazer? Ele vai remover. Remover o quê? O arquivo da chave simétrica. Vou botar RF só. Remover a chave simétrica. Eu vou remover a chave simétrica aberta. E vou remover a chave pública. Ah, removo porque tudo bem. Né? E a chave privada? Pô, essa tu não pode remover. Essa é a chave usada pra decryptação. Feito? Então, qual que é o próximo passo? Sumir com a chave privada. O que um atacante malicioso faz? Ele pega a chave privada e faz uma cópia dela. Uma cópia se manda, solta no FTP, se manda no e-mail. Ele some com a chave privada. Como se a gente tivesse aqui. Vamos copiar a chave privada.pem. Um diretório acima. Aqui. Certo. Então, opa. Aqui um ls. Aqui. Pipe grab. Chave. Privada. A gente garante que a chave tá um nível acima ali pra neta não ficar bem a chave. E agora, o que que eu faço? RM. Chave. Opa. Privada. O que que nós temos aqui? Nós temos dentro do nosso files, os arquivos encriptados. Nós temos o arquivo da chave simétrica, que abre os arquivos encriptados, criptografados. E eu não tenho a chave de decriptografia para ter acesso a chave pra poder descriptografar os arquivos. É basicamente isso que um ransomware faz. Claro, ele vai gerar uma chave simétrica pra cada arquivo. Ele vai somar esses arquivos no arquivo de texto. Ele pode usar várias outras, outros métodos, outras técnicas. Pra conseguir chegar e implementar aí, né? A última milha da invasão, né? Da criptografia. Vai ter que fazer vários testes, navegar em diretórios. É... Fazer movimentação lateral na rede. Mas... Mas todos eles é a mesma lógica. Qual que é a lógica de todos eles? De uma forma até grotesca, digamos assim. Nesse exemplo simples e fífio. Eu tenho que ter a chave. Eu tenho que ler arquivos e tenho que encriptar os arquivos. Remover os arquivos originais. E, obviamente, gerar todas as chaves que nós geramos aqui. Sumir com a chave e agora a gente não consegue... E aí, a vítima, né? Não consegue mais ter acesso aos arquivos. Beleza, pessoal? O vídeo de hoje foi pra mostrar um pouco dessa... De como que o Hanson funciona. O quanto simples que ele pode ser. Técnicas que você aprende na sua graduação. Qualquer ensino superior, em qualquer cadeira de segurança. Você aprende sobre chaves simétricas e assimétricas. A utilização de uma forma muito simples dela dá certo. Funciona aqui. Tem como encriptar. Tem como sumir com os arquivos. E aí fica... Essa... Essa... Essa mensagem, esse sentimento. Pra você entender como que as coisas funcionam. Matheus, como que decrypta? Desafio pra vocês. Escrevam esse mesmo script. Encryptem as coisas. E como desafio, escrevam um script de decrypt. Já que você tem as chaves. Só não vão perder a chave privada. Que vai descriptografar a chave simétrica. Então, vocês não vão descriptografar as mesmas coisas. Mas fica como desafio aí pra vocês. Façam o script de descriptografia de arquivos encryptados. E fica aí também mais um aprendizado. Ok, pessoal? Até mais. Espero que tenham gostado desse vídeo. O Fred te retorna com mais conteúdo. Até mais, pessoal.